Então o que é? Isso, isso, e aí sim, vai pra trás, né? Beleza? Depois... Isso, mas não esquece de fazer esse tempo. Tá bom? Ó, cabeça primeiro, baixou, levantou a cabeça e foi o braço. Sim, braço angelical. E aí? É, eu fiz a cabeça. É, ó, que eu vou. Abaixa primeiro, depois agacha. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero, não, não, não. Onde é o que é? Assim, não está bem tudo, não é? Vai, vai. Eu acho que é melhor nem se jogar, é melhor você, eu acho que é o espaço, se jogar para machucar. Eu acho que é o espaço, é melhor você, eu acho que é o espaço.